Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Andréa. Hoje vamos para mais uma aula de história, não é quinto ano? Vamos lá, gente. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que está sendo muito falado ultimamente, nas redes sociais, na televisão, nas mídias, em geral. Você está vendo falar muito sobre esse tema, que é um tema que é muito ruim para o mundo, que é o quê? As queimadas. Então, hoje nós iremos falar as consequências das queimadas no Brasil, certo? Vamos lá? Aí as queimadas, né? Gente, infelizmente, o nosso país está no ranking mundial quarto lugar do maior poluidor de clima do mundo, entenderam? Grande parte das emissões de gases para a atmosfera, que é cerca de 75%, provém das queimadas e do desmatamento. E o alvo que mais sofre, gente, o alvo maior desse desmatamento, dessa queimada, é o quê? A nossa Amazônia. Infelizmente, é uma realidade muito triste, porém verídica. As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. Ou seja, gente, desde quando começou a história, o homem já utilizava o quê? As queimadas para limpar o terreno, para fazer as suas plantações, entenderam? Porém, naquele tempo, como era? Era uma queimada controlada, ele fazia, porém ele sabia como controlar. Hoje não. Hoje, infelizmente, já está descontrolado, né? Além do curso e rapidez, a queimada é considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do solo. Uma vez que as cinzas que restam após a passagem do fogo seriam uma espécie de adubo natural, né? Então, como eu acabei de falar, muitas vezes os agricultores queimam um terreno. Na intenção, a intenção é essa. Da cinza que fica, lhe servir o quê? De adubo, para a próxima plantação que vier. Aí, outras consequências preocupantes também das queimadas podem decorrer o quê, gente? A diminuição da biodiversidade, a emissão de gases poluentes, né? O aumento das doenças respiratórias, os danos patrimônicos, o agravamento do aquecimento global, a diminuição da fertilidade do solo também, né? Que pode acontecer que fique fértil e também pode diminuir a fertilidade. A intensificação da erosão nas áreas mais atingidas pelo fogo. Aí você me pergunta, professora, mas a queimada pode ser boa? Depende, né? Em alguns ecossistemas específicos, como por exemplo, o cerrado, as queimadas podem ocorrer de forma natural. Nesses casos, animais e plantas deste bioma são o quê? São adaptados à passagem do fogo, entenderam? Até se beneficiam dessa ocorrência. Eles podem até tirar algum proveito das queimadas. Algumas espécies de plantas do cerrado só germinam ou frutificam quando são submetidas às altas temperaturas e das queimadas naturais, tá bom? Alguns animais também conseguem se esconder ou fugir das áreas atingidas pelo fogo. No entanto, as queimadas no cerrado só são benéficas quando ocorrem de maneira o quê? Espontânea, não é? Natural. Certo? As causas das queimadas, gente. Além da utilização das queimadas como técnicas agrícolas, outros fatores também provocam as queimadas, especialmente nos períodos de estiagem prolongada, né? Que é agora mesmo que nós estamos em um período de estiagem, o sol muito quente, não tem chuva. Então, vamos ver aqui, né? O desmatamento para a retirada de madeira, que queima as plantas. A colheta natural da cana-de-açúcar, também eles têm que queimar para poder facilitar a colheta da cana. O vandalismo, gente, a negligência, o que que é? Por exemplo, você vai passando em uma rodovia, as pessoas jogam uma bituca de cigarro, por exemplo, não é? Ou até mesmo assim, as queimadas intencionais. As pessoas fazem por quê? Por maldade. Entenderam? Outra coisa, os balões, as festas juninas. Isso também é muito perigoso, isso provoca muitas queimadas. Os fogos de artifícios, não é? As disputas pela posse de terra motivam as queimadas criminosas também. Isso a gente vê falar muito. No Brasil, a prática da queimada é muito comum, porém nem sempre é causada de forma controlada. As queimadas intencionais ou provocadas pela falta de chuva geram grandes consequências, né? Então, aquelas queimadas que elas são provocadas, que o homem não consegue controlar, ela agrava o quê? Muitas consequências. Ela traz muitas consequências, muitas coisas ruins. No Brasil, tem monitoramento das queimadas? Sim. Há pelo menos duas décadas, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em parceria com outros órgãos governamentais, faz o monitoramento por meio de imagens satélites à ocorrência das queimadas. Mas nem sempre eles conseguem, gente, fazer tudo isso, né? Então, para auxiliar no controle das queimadas, existem diferentes projetos, né? O governo cria vários projetos para ver se consegue controlar as queimadas. Aí, por exemplo, o Portal das Queimadas, que é uma campanha que o governo federal tem objetivo alertar sobre o perigo causado pelas queimadas, especialmente suas consequências nas matas e florestas. Aí, vocês veem aí, né, gente? O programa de queimadas, certo? Pertence ao Instituto Nacional Brasileiro de Pesquisa, o INPE, que eu acho que vocês já ouviram falar nesse nome. Este programa atua desenvolvendo pesquisas e publicando os resultados obtidos a partir do sistema de monitoramento das queimadas. Eles, ao mesmo tempo que eles ajudam no combate às queimadas, eles também estudam. Entenderam? Porém, desde que seja de forma controlada. Outro instituto também que é essencial para ajudar, né? Na conservação da biodiversidade, que é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, certo? Que pertence ao Ministério do Meio Ambiente e realiza campanhas anuais contra as queimadas, promovendo ações para combater incêndios e manuseio do fogo. Eles criam campanhas, né, para ensinar as pessoas como controlar as queimadas e até prevenir também. Entenderam? Prevenir, combater as queimadas, que é muito ruim. No nosso estado, o Instituto Natureza, que é o Naturatins, todos os anos abre programas de controle às queimadas com o intuito de evitar os incêndios florestais. Este Instituto Naturatins, ele é do nosso estado aqui, do Tocantins. Então, ele abre muito programa, né, para incentivar as pessoas para ensinar como fazer na época das queimadas. Aí, gente, eu coloquei um vídeo também para vocês entenderem um pouquinho melhor falando sobre as queimadas, tá bom? Vocês acessem o vídeo, vocês vejam. É bem interessante. Ah, muito bem. Agora, gente, eu coloquei para vocês também umas questões, né, pouquinhas, porém coloquei. Vocês vão prestar atenção no texto que a gente leu, na minha explicação, no vídeo, certo? E vamos resolver essas atividades aí, tá bom? Meus amores, lembrando que quando as aulas regressar, né, retornar, se Deus quiser, será breve, eu vou corrigir todas as atividades mandadas para casa, certo? Então, façam, tá bom? Não esqueçam. Bons estudos, tá? Até a nossa próxima aula. Eu estou com muita saudade de todos. Um abraço. Fiquem todos com Deus.